Olá, que coisa boa é a gente poder conversar um pouquinho sobre saúde emocional. E aqui a gente não vai falar sobre qualquer saúde emocional, a gente vai falar sobre a sua saúde emocional sexual. Você sabia que Deus te criou desde o início, desde o início pensando em que você aproveitasse a sua vida sexual, que você fosse um ser sexual e muitas vezes nós vemos que as pessoas têm se afastado do ideal de Deus. E a gente está aqui hoje para pensar em saúde emocional sexual também. Que coisa boa é a gente poder aproveitar esses momentos de aprendizado, né? E eu já quero começar logo com você perguntando se você sabe o que é sexualidade. Hoje em dia a gente faz uma grande confusão, né? A gente imagina que sexo é a mesma coisa que sexualidade. E eu tenho uma missão hoje aqui com você. Eu preciso te explicar que sexualidade é diferente de sexo. Mas antes que isso aconteça, eu preciso me apresentar para você. Meu nome é Eliane Melo, eu sou psicóloga, sou fisioterapeuta pélvica. Eu trabalho com sexualidade há mais de 16 anos. E desde o início, quando eu comecei a trabalhar com sexualidade, eu fui percebendo que as pessoas, elas têm muitas dúvidas nessa área. Independente dessas pessoas terem estudado muito na vida, terem estudado pouco na vida, as pessoas, elas têm dúvidas na área sexual. E sabe o que é mais interessante? Elas têm interesse em saber os seus limites. Elas têm interesse em saber o que faz bem, o que não faz bem. Mas elas se sentem muito perdidas nessa busca. E olha que coisa boa hoje a gente poder conversar sobre saúde sexual, tendo como base três pilares. Aqui a gente vai falar sobre saúde sexual, vai falar sobre sexualidade, levando em consideração princípios, levando em consideração valores, levando em consideração a Bíblia também e a nossa parte emocional. Então, olha que legal. A gente vai levar em consideração o físico, o emoção e o espiritual. Eu só sei falar sobre sexualidade desse jeito. Eu só sei falar sobre esse tema, levando em consideração físico, mental e espiritual. Porque nós fomos criados por Deus exatamente dessa forma. E a gente não pode negligenciar nenhuma das áreas da nossa vida. Então, eu estou aqui agora para te explicar que é muito comum problemas nessa área. É muito comum que as pessoas se queixem de dificuldades frente à sua sexualidade. E como eu te disse, muitas vezes elas não sabem exatamente o que é essa sexualidade. Será que sexualidade é a mesma coisa de sexo? Será que sexualidade é algo mais amplo? Então, eu trouxe aqui para vocês o meu livro. Nesse livro tem a definição de sexualidade. E eu vou ler para você, tá bom? Aqui diz o seguinte, que sexualidade é a... A sexualidade humana, ela faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica. E é um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de sexo e não se limita à presença ou não de orgasmo. A sexualidade é muito mais. É energia que nos motiva a encontrar amor, contato e intimidade. Ela se expressa na forma de sentir, nos movimentos das pessoas e como elas tocam e são tocadas. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, noções e integrações. Portanto, a saúde física e mental. Olha que conceito amplo, né? Desde que Deus nos criou, Ele nos criou como seres relacionais. E o sexo não é só uma questão física. O sexo também envolve questões relacionais. Que coisa boa, né? Que coisa boa é sabermos que Deus já nos criou com essa essência sexual. Mas eu preciso ser muito sincera para você. Deus nos criou seres sexuais, mas não demorou muito. E nós começamos a nos afastar do ideal de Deus. Lá no início, estava tudo perfeito, estava tudo muito bom. Mas logo depois, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, entrou várias distorções. Então, infelizmente, hoje, ao olharmos a sexualidade, a gente não consegue vivenciar uma sexualidade plena, saudável. Daí a necessidade de nós falarmos sobre o que é ter saúde. Saúde emocional na nossa área sexual. E veja só comigo. Esse conceito, ele fala que sexualidade influencia os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos. A nossa forma de tocar o outro e ser tocada. E, lógico, influencia a nossa saúde física e também mental. Eu disse pra você que nós temos três pilares quando o assunto é a sexualidade. O pilar físico, o pilar emocional e o pilar espiritual. E sabe, a sociedade, ela influencia de uma forma muito forte tudo que a gente pensa sobre sexualidade. E aí eu te pergunto, como foi a sua educação sexual? Quando você era criança, como é que você percebeu a sua sexualidade? Será que quando você era criança, você falava com facilidade o nome do seu órgão sexual? Será que quando você era criança, você sentia a abertura pra conversar com seu pai, com a sua mãe ou com qualquer pessoa, assuntos que são mais íntimos? Eu tô te fazendo essa pergunta pra você perceber que nossas dificuldades na área sexual, elas começam de uma forma muito precoce. É tudo muito cedo. Nós somos impulsionados desde crianças a termos vergonha do nosso corpo. Nós somos impulsionados desde criança a arrumarmos apelidinhos pra nossa região íntima, né? Nós somos impulsionados desde criança a termos vergonha de certos assuntos e nos sentirmos constrangidos frente às nossas dúvidas. Mas a grande verdade é que nós somos curiosos desde pequenos também. A gente queria não só aprender sobre sexo, né? A gente queria aprender sobre relacionamento, mas muitas vezes tudo isso nos foi negado. E a gente cresceu com uma brecha, um buraco de uma falta de educação na área sexual. E hoje eu tô aqui pra te dizer que se você é um adulto, você pode se reconstruir sexualmente. É possível que essa reconstrução aconteça. E pra que essa reconstrução aconteça, você vai olhar lá pra época da sua infância, você vai perceber quais foram os buracos que ficaram ali. Eliane, será que quando na infância minhas dúvidas não foram sanadas, deixou-se ali um buraco? Sim, deixou. Eliane, será que quando eu cheguei na adolescência e eu acabei aprendendo sobre questões sexuais com os amigos, com os colegas, isso fez com que eu aprendesse de uma forma deturpada? Provavelmente sim. Mas entenda uma coisa, a sexualidade, ela é plástica. E por ela ser plástica, ela pode ser reconstruída a qualquer momento da sua vida. E existem alguns princípios básicos que você precisa entender. E um desses princípios é que Deus te criou pra ser feliz sexualmente. E você pode sim, independente da época da sua vida, aprender a ser feliz nessa importante área da sua vida, tá bom? E aí eu queria que você refletisse sobre algumas perguntinhas. A primeira pergunta é a seguinte. Sexualidade pra você é o quê? Eu já te ajudei dizendo que sexualidade não é sexo. Sexualidade é muito mais coisa. Então pensa aí. Se você pudesse escrever num papel, o que é sexualidade pra você? O que você escreveria? Será que você conseguiria deixar esse conceito já mais amplo? Exatamente por você ter ouvido qual é o conceito da Organização Mundial de Saúde? Sexualidade. Pensa nisso e começa a imaginar sempre que a sexualidade é muito mais do que sexo. Quando você escolhe uma roupa pra vestir, quando você conversa com as pessoas que estão ao seu redor, e se relaciona, mesmo sem interesse sexual, você está ali se mostrando. E se mostrar pra outro tem tudo a ver com sexualidade. A sexualidade, ela conversa com a sua personalidade, ela conversa com o que você sente, com o que você pensa. Lembre-se sempre. Nós somos seres sexuais porque Deus nos criou assim. Outro detalhe muito importante é que a gente comece a pensar o seguinte. O que que a igreja fala sobre sexualidade? O ideal seria que a gente olhasse pra Bíblia, tá? O que que a Bíblia fala sobre sexualidade? Porque nós temos um Deus que nos criou seres sexuais, mas muitas vezes a religião, ela acaba passando pra gente uma ideia sempre só proibitiva. E se a gente for pra Bíblia, a gente vai ver um Deus que nos criou seres sexuais, um Deus que sempre sonhou com a nossa felicidade sexual. Um Deus que colocou regras, né? Por nos conhecer muito bem. Então esse Deus falou assim, olha, melhor, é bem melhor que você se case e que você se relacione sexualmente dentro do casamento. É bem melhor que você tenha só uma mulher, você tenha só um homem. Por quê? Porque se você for aí, né, poligâmico, vai trazer sofrimento pra sua vida. Então ali na Bíblia, nós temos pressupostos que nos orientam frente à nossa sexualidade e nós também temos um manual de instruções pra que a gente seja feliz sexualmente. Por exemplo, se você pegar aí o livro de Cantares, você vai ver muitas orientações do início ao fim. É um livro pequeno, mas você vai ver muitas orientações que vão falar exatamente sobre felicidade sexual. E vai falar sobre uma felicidade sexual que começa já lá desde a época do namoro, onde você não conhece sexualmente o outro, mas você já começa a conhecer emocionalmente. Você já começa a querer viver uma vida com essa pessoa. E aí Cantares começa exatamente nesse namoro, depois passa aí pro casamento e depois fala sobre as dificuldades do casamento. Porque sim, todo casamento tem dificuldade. Sabe, a gente às vezes pensa que nós vamos nos casar e a gente vai viver num mar de rosas. Mas a vida real não é assim. Se relacionar dá trabalho. E se relacionar com alguém diferente de nós dá mais trabalho ainda. E aí a gente começa a pensar o seguinte, se eu posso me relacionar com alguém, é porque eu posso crescer. Eu vou aprender com quem é diferente de mim. E esse é o objetivo do casamento, né? Que você aprenda com alguém que é diferente de você. Eu gosto muito de uma autora americana chamada Ellen White. E ela diz o seguinte, que o casamento é uma oportunidade de salvação. E eu concordo com ela. Através do casamento a gente tem a oportunidade de abrir mão. A gente tem a oportunidade de fortalecer a nossa individualidade. De fortalecer as nossas opiniões. Dividir essas opiniões. Chegar em um denominador comum. A gente se relaciona muito melhor quando nós estamos com o outro. Não somos seres humanos isolados, né? Nossa característica de sermos seres relacionais, ela só tem lógico se a gente for dividir a vida com alguém. E nada mais íntimo do que o casamento, pra que a gente divida aí uma vida com o outro. Então sim, o casamento é uma oportunidade de salvação. Mas a gente precisa olhar que dentro desse casamento existe aí a área sexual. E a área sexual dentro do casamento, ela precisa ser boa. Ela precisa ser feliz. Ela precisa ser boa e feliz. Tanto para o homem, quanto também para a mulher. A Bíblia, ela traz uma ideia muito bacana de que tanto o homem quanto a mulher foram feitos para serem felizes sexualmente. Então, se você já ouviu aí na sua vida que o homem, só o homem é feliz, que só o homem deve desfrutar. Isso é um equívoco da sociedade. Não é um equívoco da palavra de Deus. E sabe, às vezes, a gente não se sente muito bem frente aos assuntos sexuais. Por que que é tão difícil, Eliane, a gente conversar sobre assuntos sexuais? A dificuldade, ela vem exatamente lá daquela fasezinha que eu já contei pra você. Lá da infância, onde nós aprendemos que esse era um assunto proibido. Um assunto que a gente não deveria ficar falando. Um assunto quase que a gente é orientado assim, né? Olha, sexualidade a gente aprende fazendo, né? E aí a gente percebe um equívoco, né? Um equívoco aí na nossa criação. E aí a gente começa a pensar o seguinte. Se eu não me sinto bem em conversar sobre esses temas, eu preciso descobrir o porquê que eu não me sinto bem. Será que eu tive uma educação sexual que foi tão repressora a ponto de me fazer sentir mal com esse assunto? Será que lá na adolescência eu fiz tantas coisas que eu acho que não vão ser aceitas socialmente, por isso eu evito falar sobre esse assunto? Ai, Eliane, eu já sou casado e eu vivo tantos momentos difíceis com o meu marido, com a minha esposa, que eu prefiro silêncio nessa área. Deixa eu ser feliz em outras áreas e negligenciar a área sexual. Olha, eu preciso te dizer que esse nunca foi o sonho de Deus, tá bom? Aliás, você ouviu que o conceito da Organização Mundial de Saúde é um conceito que a sexualidade influencia a sua saúde. E se a sexualidade influencia a sua saúde, você precisa vivenciá-la da melhor forma possível. E nós somos naturalmente curiosos sobre esse assunto. Então, que a gente possa sim conseguir falar sobre o assunto, conseguirmos aprender sobre o assunto e vivenciarmos uma sexualidade mais plena, tá bom? E aí eu queria te dividir um conceito muito legal. Quando Deus nos criou, Ele nos criou seres sexuais. Mas Ele não nos criou como os anjos e nem como os animais. Deus colocou na gente a possibilidade de controlarmos o nosso desejo sexual. A possibilidade de escolhermos o melhor momento para nos relacionarmos. A possibilidade de sermos diferentes em relação aos animais, frente, por exemplo, aos instintos. Isso é muito legal. Deus nos fez seres relacionais, sexuais, mas também racionais. Então, a gente pode sim escolher. A gente pode sim dominar, controlar os nossos impulsos sexuais. E por que isso é importante, né? É importante como tudo na vida. A gente controla não só os impulsos sexuais. Muitas vezes a gente controla a vontade de comer. Muitas vezes a gente controla a vontade de ficar na cama o dia inteiro. Muitas vezes a gente controla a vontade de gastar. E tudo isso que eu estou dando como exemplo são aspectos exatamente do nosso prazer. Nós, como seres humanos, nós temos prazer em comer, dormir, em se relacionar sexualmente. Nós temos prazer em comprar. E Deus colocou em cada um de nós a possibilidade também de controlarmos, né? De controlarmos esses impulsos. Dominarmos essas nossas vontades. Aí, Eliane, mas você está falando de um domínio que é pra dizer sempre não, de jeito nenhum. E aí a Bíblia é muito clara, né? Ao dizer que dentro do casamento a gente pode usufruir desse prazer sexual. Tá bom? A gente só não vai usufruir do prazer sexual se a gente começar a dar muita ênfase pras distorções. E a gente vive em um mundo onde as distorções, elas estão presentes. Tanto em um extremo, quanto no outro extremo. Se você for analisar a sua vida, você vai perceber que quando o assunto é sexualidade, existem muitas proibições. A gente ouve muita coisa no decorrer da vida. Que o sexo talvez seja errado, pecado, feio. Outras vezes a gente ouve o contrário, que a gente pode tudo. Se tem vontade, vai lá, aproveita a vida. E eu costumo dizer que Deus é um Deus de equilíbrio. E o equilíbrio é importantíssimo também pra sua saúde mental. Então quando o assunto for sexo, você precisa enxergar esse assunto como um assunto que exige um equilíbrio. Tá bom? Então, olha, a gente precisa entender que é preciso conhecimento. Eu só posso me livrar de ideias equivocadas a respeito da sexualidade se eu tiver conhecimento. O conhecimento vai fazer muita diferença na minha vida. E esse conhecimento, ele pode começar do princípio. E qual é o princípio? Você precisa conhecer mais sobre o seu órgão sexual. Você precisa conhecer mais sobre a sua resposta sexual. Você precisa conhecer mais sobre o que você gosta e sobre o que você não gosta quando o assunto é sexo. Você precisa reconhecer quais as atitudes que o seu marido faz, que a sua esposa faz, que te deixam feliz. Mas você também precisa reconhecer aquelas que te afastam. Por quê? Porque sexualidade é tudo. É a forma como você se relaciona em todos os ambientes, mas também a forma como você se relaciona na intimidade. E a gente vive um momento muito difícil onde as pessoas, elas não têm encarado de uma forma muito positiva a sua própria imagem corporal. Então, como é importante, né? Para que você viva uma sexualidade plena, uma sexualidade saudável, você também encarar o seu formato físico. Encarar que você é uma mulher única, um homem único. E a gente precisa começar a ter muito cuidado com os padrões sociais que são impostos para nós. Por quê? Porque às vezes, quando eu pego um padrão social para a minha vida, aquele modelo, né? Aquela mulher que é sempre magra, com o peito grande, com a cintura fininha, não sei qual é o padrão que tem aí na sua cabeça. Mas se a gente pega um padrão externo, a gente sempre vai se sentir incompleta. A gente sempre vai se sentir abaixo desse padrão. E não tem como você vivenciar uma sexualidade saudável e plena se você está o tempo todo se comparando com alguém. Não tem como vivenciar uma sexualidade plena se você se enxerga sempre inferior a alguém. Então, meu conselho é que você faça as pazes com você mesma. Que você possa fazer as pazes com o seu corpo, com o seu formato físico. Que você seja mais acalentada por você mesma. Outra ideia muito importante para você vivenciar a sexualidade é você reconhecer que no decorrer da sua vida você vai ter momentos muito diferentes, né? Então, ali na infância a gente aprende muitas coisas a gente brinca na adolescência vem um monte de hormônio que faz toda a diferença no nosso corpo e nos amadurece e é na idade adulta, né? É após aí os 21 anos que a gente consegue dar conta da relação sexual. É após os 21 anos que a gente tem condição de se relacionar de uma forma mais íntima. Por quê? Porque o sexo ele exige não só maturidade física mas também maturidade emocional. Então, que coisa boa, né? A gente poder aproveitar a época do namoro para conhecer o outro não fisicamente mas emocionalmente para saber se de fato esse relacionamento vai dar certo. Eu preciso conhecer o outro na sua individualidade da forma mais íntima que for possível. Íntima, quando eu falo íntima é sempre no aspecto emocional, tá? E aí sim, depois ali do casamento a gente pode vivenciar uma sexualidade plena envolvendo também o aspecto do corpo, né? Da sensação de prazer. E olha, quando a gente fala sobre sexo eu preciso te dizer que o sexo tem várias funções, tá? Não tem só a função de procriação tem a função também de prazer tem a função de intimidade profunda e tudo isso foi Deus que quis assim tá lá na Bíblia e a gente pode sim se sentir à vontade por saber que ali na intimidade do casamento eu posso me entregar eu posso conhecer o outro de uma forma íntima completa onde nós vamos ser uma só carne, né? então, assim é o sexo dado por Deus é um tem como objetivo procriação mas também tem como objetivo prazer companhia intimidade profunda conhecimento do outro, né? e tudo isso é muito bom sabe? quando a gente vai colocando no lugar cada uma dessas ideias a gente vai se sentindo mais leve a gente vai começando a pensar assim poxa, que coisa boa saber que Deus me criou como ser sexual que coisa boa eu saber que o meu corpo funciona bem independente do formato dele que coisa boa saber que o sexo não tem na minha vida só o objetivo de procriação que coisa boa saber que o sexo pode ser na minha vida também um momento de intimidade profunda onde eu me sinto tão à vontade com o outro que eu me entrego sexualmente para ter prazer com aquela pessoa e não me interessa não me interessa como que as outras pessoas estão vivendo a sexualidade delas eu estou vivendo de uma forma íntima e única aqui no meu quarto na minha cama de um jeito que me faz bem sabe? o sexo ele precisa te fazer bem se em algum momento você sente o sexo como um peso o sexo como um fardo coloca uma luzinha vermelha e acesa porque alguma coisa não está certa tá? a gente precisa dar uma olhadinha para essa vida e ter certeza que algo precisa ser feito quero dizer para você que eu tive aqui poucos minutos com você foi muito bom poder conversar com você você pode encontrar muito mais do meu conteúdo nas redes sociais ou no youtube ou no instagram você vai me encontrar pelo nome elianemelo.destrave no instagram e você vai me encontrar no youtube como elianemelo vai lá me procura você vai ouvir muitos outros temas muitos outros assuntos e sempre abordando o tema por uma vertente né? sempre abordando aí a sexualidade através desses três pilares é importante o físico é importante o emocional mas é muito importante também o espiritual a gente não pode negligenciar nenhuma das áreas da nossa vida que Deus te abençoe que você possa sair daqui mais leve e mais disposta ou disposto a vivenciar a sexualidade que Deus idealizou para você muito obrigada